O Marcelo aqui, na QNQ5, é o proprietário dessa academia. Academia Mega, é isso? Mega Saúde. Quantos alunos? Hoje eu tenho 300 alunos, 15 dias. 300 alunos, mensalidade? 50 reais. 50 reais, ou seja, em tempos de pandemia, a receita é cuidar da saúde, ou seja, melhorar o condicionamento físico, melhorar o funcionamento da musculatura do coração, melhorar o funcionamento do pulmão, enfim. Saúde. Desde sempre, atividade física é saúde. Só que o Marcelo aqui está sem o quê aqui? Sem o Alvará. E aí nós viemos aqui, ele chamou a gente para desatar o nó, e desatar o nó aqui é o seguinte, é tirar a licença de funcionamento dele aqui, a Maílze e a Estézinha vão cuidar disso aí, porque essa é a missão delas. E aí o que acontece? Ele vai continuar gerando... Quantos empregos tu gera aí? Aqui eu gero 12 empregos. 12 empregos direto, é isso. Essa é a resposta para a nossa ação de hoje aqui. Desatar o nó, é justamente cuidar de gente, fazer com que o comércio continue gerando mais empregos. E essa região aqui, que é a QNQ, na Ceilândia, continue com o ambiente sempre melhor. É isso, Marcelão? É isso mesmo. Um abraço. E aí E aí